Tarde de treino no CT Moacir Barbosa, amistoso marcado para amanhã contra o São Cristóvão e dois treinos confirmados no Newton Santos durante essa semana. Tudo isso para enfrentar o Fluminense nesse próximo domingo. A semana será agitada e o foco é total no clássico carioca. O Vasco vai com tudo para cima do Fluminense para buscar a conquista desses três pontos. E é claro, aqui neste Boa Noite Gigante, no último vídeo deste domingo, iremos trazer a você tudo o que está acontecendo se tratando de Vasco da Gama. Falaremos sobre essa tarde agitada, falaremos sobre essa semana bastante agitada também dentro do nosso Gigante da Colina, falaremos sobre a reforma do Caldeirão praticamente confirmada. O Vasco terá, enfim, a sua casa, o seu Caldeirão, reformado para o torcedor. E além disso, falar também sobre Ramon Réu Dias e as mudanças implementadas dentro do Gigante da Colina. Um boa noite, Gigante imperdível para você, torcedor vascaíno. E é claro, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora, aqui embaixo. Está vendo essa palavrinha, inscrever-se? Então, torcedor, é o seguinte, a gente nesse momento está com 109 mil inscritos, 109 mil e 500 inscritos. Falta menos de 500 pessoas para chegarmos aos 110 mil e contamos muito mesmo com você. Então, se você ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. E se você, principalmente, já curte o nosso conteúdo, eu vou pedir para você vir ao lado dessa palavrinha e inscrever-se, está vendo ela? Se você já é um inscrito, principalmente. Está vendo esse sininho de notificação que tem ao lado da palavrinha? Aperte. Aperte nesse sininho e aperte também na opção todas, para que todos os nossos vídeos sejam enviados a vocês. É importante você que goste do nosso canal, curte o nosso conteúdo, que sempre vem dar uma olhada no YouTube para saber se o canal do Gigante Vasco colocou o vídeo. Apertar nesse sininho de notificação e deixar a notificação ativada, para que os nossos vídeos cheguem até você e para que você não perca nenhum vídeo do Vasco da Gama. Além disso, é claro, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, que é completamente essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. Pois foi, de fato, um domingo muito agitado. E é um domingo que promete para a semana que ainda virá. Uma semana que também será bastante agitada para o nosso Gigante da Colina. Até porque é importante lembrar a vocês. Será uma semana de novidades quanto a São Januário. O Vasco terá, durante os próximos dias, uma reunião junto ao Ministério Público, para que, enfim, finalize a reabertura dos portões do nosso Caldeirão. E uma semana também agitada de preparação para o Clássico contra o Fluminense nesse próximo domingo. O Vasco, no dia 16 de setembro, às 4 horas da tarde, no sábado, no estádio Newton Santos, estará entrando em campo contra o Fluminense. Um Fluminense que hoje é o semifinalista da Copa Comebol Libertadores. E é um time que está entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Não é qualquer adversário, não é qualquer partida e não é qualquer jogo para o Vasco da Gama. Uma vitória contra um adversário do tamanho do Fluminense, num clássico entre Vasco e Fluminense, traz confiança, traz um ânimo novo ao elenco e, principalmente, traz um gás a mais para o restante da temporada. O Vasco tem uma sequência importantíssima. O Vasco, após enfrentar o Fluminense, que é um clássico, enfrenta um adversário direto, que é o Coritiba dentro do São Januário. Enfrenta o América Mineiro, que é um adversário direto dentro da casa deles no Independência. Ou seja, enfrenta o Coritiba, que é o vigésimo, enfrenta o América Mineiro, que é o décimo nono. Após enfrentar a equipe do América Mineiro, enfrenta o Santos, que é o décimo sétimo. E após enfrentar o Santos, o Vasco enfrenta a equipe do São Paulo e São Januário. Então, o Vasco, nos próximos cinco jogos, enfrentará três adversários que estão na zona de rebaixamento junto ao Vasco. Ou seja, torcedor, o Vasco terá, nas próximas quatro partidas, quatro decisões. São jogos importantes, jogos essenciais para um clube que não tem objetivo e foge do rebaixamento em 2023. Então, com isso, a preparação é forte, a preparação é densa, a preparação é muito focada nesses próximos jogos. E não à toa, hoje teve treino no CT Moacir Barbosa, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. O Vasco divulgou agora há pouco as imagens tiradas pelo fotógrafo Leandro Amorim, do CT Moacir Barbosa. Do elenco, novamente, estando no centro de treinamento focado para essa partida. E além de se preparar também para o clássico, se preparar para uma semana agitada de treinos e amistosos. O Vasco, amanhã, foi confirmado, terá um amistoso contra a equipe do São Cristóvão. O São Cristóvão, um clube aqui do futebol carioca. Se você não sabia até, em tom de informação, em tom de conhecimento, o São Cristóvão é um clube que revelou o Ronaldo Fenômeno. Sim, o Ronaldo da Seleção Brasileira, o Ronaldo do Corinthians, o Ronaldo do Milan, o Ronaldo da Inter de Milão, do Real Madrid. O São Cristóvão de futebol regadas, clube do futebol carioca, revelou o Ronaldo Fenômeno. O São Cristóvão, que hoje é um clube da série B2, como se fosse a quarta divisão do futebol carioca. Carioca, o Vasco estará enfrentando essa equipe amanhã, em São Januário, ainda com os portões fechados. Luca, mas o Vasco não conseguiu resolver ainda a situação dos portões em São Januário? Ainda estão fechados? Sim, a gente está fechado, não está aberto. O Vasco estará atuando em São Januário. São Januário está aberto para ser... Se o Vasco quiser jogar contra o Fluminense no próximo sábado, em São Januário, poderia atuar. Porém, ainda, sem público, não conseguiu a liberação junto ao MP, junto ao Ministério Público. Enquanto a isso, o Vasco estará utilizando o caldeirão para realizar esse amistoso contra a equipe do São Cristóvão. Além desse amistoso que estará acontecendo amanhã, ao invés do treino, o Vasco também terá duas sessões de treinos acontecendo no Newton Santos. Informação muito legal. O Vasco conseguiu junto ao Botafogo isso. E até agradecer, então, aqui, de uma pessoa que, querendo ou não, tem uma participação no meio da torcida. Então, em nome da torcida do Vasco, agradecer aí a Botafogo SAF, agradecer a toda a diretoria do Botafogo por liberar o Engenhão, liberar o estádio do Newton Santos por duas partidas ao Vasco. O Vasco, que hoje, atua em São Januário, é a sua casa, é o seu estádio, que é uma grama natural. E o Newton Santos tem um gramado artificial. Qual é a diferença da grama natural para o gramado artificial? A grama natural é uma grama que precisa de mais cuidado, é uma grama que, por ser mais alta, a bola corre menos. E tem, é claro, irregularidades. Diferente da grama artificial. A grama artificial não é uma grama verdadeira, é uma grama artificial. É uma grama mais, se é assim que eu posso falar, mais curtinha, mais pequena mesmo, é uma grama menor. E a bola acaba correndo muito mais rápido do que normalmente. E o Vasco, para se adaptar a esse estilo de jogo, o Vasco pediu para treinar no Newton Santos. E a diretoria do Botafogo liberou o Newton Santos por duas vezes nessa semana, para que o Vasco possa sair já à frente nesse clássico contra o Fluminense, exatamente nesse quesito que é a diferença do gramado. É um gramado muito mais leve do que quando se trata de uma grama natural. Então a expectativa é que o Vasco realize esse treino na segunda-feira, esse jogo amistoso amanhã, contra o São Cristóvão. Na quinta-feira, ou no sábado, ou quinta-feira e sábado, ou sexta-feira e sábado, realize esses dois últimos treinos no estádio Newton Santos, para já chegar completamente habituado contra o Fluminense nesse próximo sábado. Na quinta-feira não, né? No sábado não, né? Perdão, porque sábado é o dia de jogo. Ou seja, na quinta e na sexta, naturalmente, o Vasco estará realizando esses dois treinos no estádio Newton Santos, para se preparar completamente para esse clássico contra o Fluminense. O foco é total no rival para o jogo desse próximo sábado. Você gosta da ideia, torcedor? Eu gostei muito, sinceramente, é muito legal a ideia do Vasco ir treinar em Newton Santos, para se habituar ao campo, se acostumar com a diferença do gramado, e já chegar aí contra o rival, sabendo mais das características do gramado, estando mais habituado mesmo ao estádio Newton Santos do que o próprio Fluminense. Porém, deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E além disso também, uma informação muito importante, até também para tom de informação, a gente é um canal que sempre gosta, de trazer a vocês tudo o que está acontecendo, a expectativa, sim, torcedor, é grande, para que Dmitry Paier possa entrar como titular para essa partida do próximo sábado contra o Fluminense, dentre os 11 iniciais. Essa é uma informação importante que eu estou trazendo aqui a vocês, como a gente trouxe, inclusive, na semana passada, nos últimos vídeos que a gente vem colocando. O Paier foi ao CT Moacir Barbosa na terça, na quarta e na quinta, e sendo que o elenco totalmente se reintegrou apenas na sexta-feira. O Paier e o Rossi, buscando esse recondicionamento físico, foram até o CT Moacir Barbosa a partir de terça. O único dia de folga do Paier foi na segunda-feira, quando retornou de Salvador, na Bahia, após o confronto contra o Bahia na Arena Fonte 9. Ele atuou durante 45 minutos finais contra a equipe do Bahia, naquela decisão, jogou muito bem, mas ficou nítido que o Paier ainda está fora de jogo. Não seria diferente, desde maio, sem entrar em campo. Porém, devido a essas quase duas semanas que o Paier teve de treino, e terá ainda mais uma semana pela frente, o Paier já teve uma semana e terá mais uma, ou seja, completará duas semanas com sessões de treinos ativas, fortes, para esse próximo clássico e junto ao elenco, a expectativa é grande, torcedor, para que Dmitry Paier seja titular do Vasco da Gama contra a equipe do Fluminense nesse próximo sábado. Lucas, onde Ramon Herodias colocaria Dmitry Paier? Hoje temos um elenco muito bem definido, hoje temos um goleiro que é o Léo Jardim, hoje temos uma dupla de zaga que é o Medel e o Léo, porém como o Medel está suspenso por levar o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, o Maicon deve ser o titular do sistema ofensivo, como temos o Piton na esquerda, hoje o Robson pela direita, o Zé Gabriel como volante para Chedes e Paulinho no meio campo, e numa trinco ofensiva que ainda não está definida, a expectativa, e eu acredito eu que até a realidade, é que o Paier entre nesse sistema ofensivo para atuar ao lado de Paulo Veguete e de Gabriel Peck. Por que você acha isso, Lucas? Porque domingo contra o Bahia, o Serginho entrou e saiu. Porque no domingo retrasado contra o Palmeiras, o Serginho entrou e saiu. Contra o Atlético Mineiro, o Serginho está aí como titular também e saiu. O Serginho não consegue terminar uma partida. O Arejano, que foi titular contra o Grêmio e contra a equipe do Cruzeiro, ainda já com o Ramon Rio Dias, não está tendo mais oportunidade. No domingo ele nem entrou contra a equipe do Bahia na Arena Fontenova. Quem entrou foi o Paier, inclusive, no lugar de Serginho. Então, tudo indica que a trinco ofensiva do Vasco da Gama para essa partida contra a equipe do Fluminense vencer é exatamente essa. No caso, Veguete na frente, Peck aberto pela esquerda, mas muito provavelmente pela direita, que é a minha opinião, onde ele gosta de atuar, já que o Paier gosta de atuar mais aberto pelo lado esquerdo do campo e ser livre para se movimentar. Então a expectativa, sim, é que o francês e hoje camisa 10 do Vasco, o craque desse meio campo cruzmaltino, atue no sistema ofensivo como titular contra a equipe do Fluminense nesse próximo sábado. Você gosta dessa ideia, torcedor? Você concorda também que Dmitry Paier tem que ser o titular nesse próximo sábado? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E para finalizar o vídeo, fala sobre o assunto importante, né? O assunto mais importante desse domingão. O que acontece, torcedor? Hoje pela parte da manhã, através de uma belíssima apuração da jornalista Emanuele Ribeiro, foi praticamente confirmado que o Vasco está pertinho de iniciar a reforma do nosso Caldeirão. Reforma de São Januário terá aí o projeto, terá com base o projeto desenvolvido pela W Torre, um projeto aí realizado pelo arquiteto Sérgio Dias, no caso chamado de Caixotinho, Caixote, no caso o novo Caldeirão cruzmaltino e de fato está mais perto do que nunca. Será uma obra aí de algum turno de 500 milhões de reais. O Vasco já tem esse potencial construtivo e o investimento que o Vasco deve receber desse potencial é exatamente esse, meio bilhão de reais, 500 milhões de reais para reformar a sua casa. Havia uma grande esperança que o projeto já iniciasse a sair do papel agora, no final desse segundo semestre, no final do mês de agosto, acabou não acontecendo, mas nesse momento a Prefeitura do Rio de Janeiro, em nome do Eduardo Paz, o próprio presidente Jorge Salgado, que é um dos responsáveis por estar à frente desse projeto, junto ao Osório, já estão bastante animados contra a reforma do Caldeirão. Aí você pode também se perguntar, Lucas, calma aí, Osório e Jorge Salgado estão responsáveis pela reforma de São Januário? Não é o Lúcio Barbosa, que é o CEO da SAF do Vasco? E eu respondo, não, por que não? Porque São Januário não tem absolutamente nada a ver com a SAF. Quem comanda, quem manda, quem é o dono de São Januário, ainda é a associação e, na minha opinião, seguirá sendo até o final. A associação é a dona de São Januário. O Clube de Regatas Vasco da Gama é o dono de São Januário, não a Vasco da Gama SAF. A Vasco da Gama SAF é responsável por São Januário nos dias de jogo. Porém, quem manda e desmanda, quem dá sim ou não, quem inicia a reforma ou não, é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco SAF 777 não tem nada a ver com o São Januário. Então, diante disso, o Vasco, em nome de associação, já iniciou esse processo junto à prefeitura e a expectativa é que o quanto antes aconteça. Mas houve uma polêmica nesses últimos dias exatamente sobre isso, exatamente sobre essa reforma, porque hoje, pela parte da manhã, foi divulgada o processo já prolongado, se tratando do início dessa reforma. Reforma, como a gente trouxe, idealizada pela W. Torre, do arquiteto Sérgio Dias. Mas aí, nas redes sociais, pela parte da tarde, eu dei uma olhada e muitas pessoas falando de um outro projeto. Um outro projeto que também se fez muito popular, não sei se vocês sabem, mas esse projeto que estará sendo colocado em prática pelo Vasco é um projeto da gestão Alexandre Campelo. Não é um projeto da gestão Salgado. Campelo, no seu último ano de eleição, ele deu início, né, a o CET Moacir Barbosa e também deu início aí a essa obra de São Januário. Não iniciou, mas deu início ao projeto da reforma do Caldeirão. E, ou seja, essa obra do Campelo vai ser colocada em prática pela gestão Salgado, muito provavelmente, mas é uma obra do Campelo. Mas outras pessoas falaram sobre uma outra ideia de reforma. A ideia de um candidato, nem presidente, um candidato, que é o Luiz Roberto Levenciano. É uma ideia aí que foi apresentada, no período eleitoral, como a caravela. Uma ideia muito bonita, inclusive, e feita por uma grande empresa. Uma empresa inglesa, a Populous. Não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa também muito conhecida ao redor do mundo. Uma empresa que foi responsável pela reforma do Wembley, que é um dos maiores estádios, se não o maior do mundo, um dos estádios mais modernos. Reforma do Emirates Stadium, que fica em Londres, né, o estádio do Arsenal. Reforma do Estádio da Luz, do Benfica, em Portugal. O Damage Stadium, na Inglaterra também, um estádio muito conhecido. Pinting Park e várias outras arenas, como arenas aí de basquete, arenas de beisebol, arenas de futebol americano. Olha, torcedor, é uma empresa gigantesca aí ao redor do mundo. E o Levenciano conseguiu, junto a essa empresa, desenvolver a reforma do Caldeirão. Uma reforma que também é importante falar. Ficou linda demais essa caravela, né, bem com a cara do Vasco da Gama. Continuaria com a parte atrás do gol mais aberta. Teria mais essa cara de caravela e rodou o mundo, inclusive, esse projeto. Ele, há alguns dias atrás, no caso, há alguns meses atrás, em março desse ano, ele chegou a falar sobre isso através de redes sociais. Eu não vou ler o texto aqui, mas vou trazer o que ele disse. Ele deixou bem claro que teria entrado em contato com alguns representantes da empresa norte-americana, com o objetivo de firmar uma parceria com os americanos e deixar à disposição algumas soluções construídas junto ao clube e, principalmente, né, construções aí financeiras, soluções financeiras e também soluções quanto à reforma de São Januário. Ele chegou a falar que gostaria que a empresa norte-americana, no caso, aproveitasse o projeto feito pelo próprio Leven junto à sua chapa naquele ano eleitoral para utilizá-lo na reforma do Caldeirão. Foi realmente uma reforma muito bonita. está nas mãos aí, segundo ele, da empresa norte-americana e aí eu gostaria de trazer essas imagens a vocês, trazer essa informação a vocês como um tom mesmo de, não contradição, não um tom de discussão, mas um tom de pensar. Para você, se você tivesse o papel e a caneta na mão, qual projeto você escolheria? O projeto do Leven, não por ser um personagem político. Então vamos tirar a política, que eu não quero envolver, não estou falando isso para politizar nada. O projeto da Caravela ou o projeto do Caixote? Qual seria o projeto mais bonito para você? Coloca aí nos comentários. Eu vou estar abrindo uma enquete aí também para perguntar exatamente isso. Qual o projeto mais bonito? O projeto da Caravela ou o projeto do Caixotinho? Provavelmente o Caixote que será colocado em prática, mas veremos, né? A eleição está aí, para começar. E a partir do momento que a associação que coloca em prática as coisas, dependendo de quem ganhar, meu amigo, esse projeto pode ser até outro do que nós estávamos imaginando. Mas a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo deste domingão. E, é claro, retornaremos amanhã, às 7 horas da manhã, com muita informação de Vasco, muita novidade, muita notícia, e com bastante vascaianidade a vocês. Se inscrevam, ativem o seu sininho de notificação, compartilhem o nosso vídeo, e como sempre falamos aqui no canal, saudações, vascaínas! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL